Fala pessoal, beleza? De volta com a Ana AravaMente aí, vídeo novo no canal. Vou dar uma dica de como trocar a web da fusão da 6002, 7502, 1002, tá? Vai mudar que a web é um pouco maior de uma para outra, tá? Ou um pouco menor também, valendo as outras máquinas com voo de preço de fusão maior também, tá? Como é que seria isso? Ela vem no plastiquinho, essa aqui é uma web paralela, tá? Que roda bem, tem uma foto que roda bem, não é original não, beleza? Valendo esse saquinho aqui Aqui tá, aqui não tá 100% gasta, tá? Eu vou trocar porque a máquina foi revisada, porque eu dou de cabeça e andar lá na frente, tá? Vamos lá, primeiro passo é tirar esse parafuso aqui, ó, pra mim tirar a capinha da web, tá? Vou puxar aqui, ó, tem uma travinha aqui em cima, ela vai sair, cuidado que essa pecinha aqui fica muito ressecada Porque a fusão aqui é próxima aqui e é muito quente, tá? Tirar essa pecinha aqui é muito fácil, tá? Ela resseca Vou tirar aqui com cuidado Beleza? Essa capinha aqui, tá? Geralmente quebra aqui, ó, resseca, beleza? É pra trocar essa daqui, é muito fácil, pessoal, tá? Acho que a melhor web pra trocar até hoje é essa daqui, como é que funcionaria isso aqui, ó? Eu vou tirar esse parafuso e esse que são esses eixos aqui, essas buchas, tá? Vou tirar esse aqui Parafuso todo redondo e esse aqui também, ó Essa buchinha que vai sair, tá? Já cai A parte que fica para baixo é a parte que fica cheia, tá, pessoal? Por quê? Porque ela vai puxar de baixo para cima, tá? Então, essa minha web aqui tá com meia vida, tá, ó Você pode ver que a parte de cima e a de baixo estão bem parecidas, tá? Então, eu vou tirar aqui também, ó Beleza? Geralmente é mais fácil trocar com ela vazia, tá? Por quê? Porque aqui, ó, pra passar aqui, ó Pra passar aqui, é melhor que ela vazia Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá? E eu vou cortar porque eu não vou usar mais essa web, tá? Mas no seu caso aí, ela fica vazia Beleza? No caso aqui, esse eixo, ele ficaria praticamente solto já Então, ela passaria Tá vendo? Então, eu vou precisar desmontar aqui, tá? Esse que é o macete, pulo do gato Tirei pro lado, esse eu não vou usar mais O que que eu faço aqui agora, ó Esse rolo aqui, ele tá um pouco sujo, tá? Mas nesse caso, eu não tenho o que fazer, tá, pessoal? É, tem que usar ele assim mesmo Até ele acabar de vez pra trocar esse rolo Que também tem parte number, tá? Beleza? O que que eu faço aqui agora? Eu vou cortar aqui Eu não peguei um estilete Mas vai dar aqui, ó Essa manta aqui, ela tem um óleo, tá? Então, na hora que você pega na mão aqui Você vai sentir um pouco de... Sabe? De agonia Ela tem um óleo E é bem gosmento, sabe? Que é lubrificação, claro Ela tá aqui pra lubrificar um rolo fusor Que ele faz natureza também Certo? Dividiu? Como é que é feito isso aqui, pessoal, ó? A parte do corte Vai entrar nesses eixos aqui Vendo aqui, ó? Esses eixinhos aqui, ó Esse e esse Tá? A parte do corte Então a parte do corte É pro lado do motor, tá? E lembrando que ela vai entrar assim, ó Dessa forma aqui Tem que girar assim, tá vendo aqui, ó? Igual tá aqui minha mão, ó Girar assim Então O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou Colocar pra cá Vou, ó Lembrando daquele lance De quando tá vazia e facinha, ó Ela passa de boa, tá vendo? Não preciso desmontar nada Vou encaixar aqui, ó No corte, ó Vou pegar aqui Tá vendo? No corte Tá? E já vou travar um lado, tá, pessoal? Sem muita enrolação aqui, ó Vou travar um lado aqui já, ó Beleza? Dou uma esticadinha Vou enrolar aqui o máximo que eu puder, ó O sensor vai ficar assim mesmo, tá, ó Então não tem segredo Vou puxar E mesma coisa aqui, ó Vou tentar colocar o mais esticado possível Não vai dar muito Porque ela tá com um pouco de folga Porque É normal isso, tá, ó Então eu coloco, ó Travar aqui também Pra vocês verem aí Ela rodando certinho, ó Essa bucheta não é de boa, ó Ela vai entrar Assim, ó Tem um cortezinho, ó Ela vai entrar aqui, ó E você baixa Ela que você pode travar pra um parafusar, ó Tá vendo? Olha que mamão, hein, pessoal Mamão demais, ó Já troquei o ebby O que eu vou fazer agora? Vou dar só uma esticadinha nela aqui, ó Como, ó Dá uma puxadinha aqui, ó Puxadinha aqui pra cima, tá? Se caso você quiser fazer essa puxada aqui manualmente, ó Vamos fazer o seguinte Eu tiro essa capinha aqui, ó Só pra esticar só, tá? Pra ficar esticadinho Porque a máquina, quando colocar na máquina A máquina vai esticar por si só Porque eu sei que isso vai mostrar que tá meio flojo, tá? Mas é pra mostrar pra vocês mesmo, ó Tirar a capinha aqui, ó Capinha sai Aqui tá o motor, tá? Que vai girar ela, tá? O motor da web de limpeza, tá? Eu vou tirar o motor fora um pouquinho, obviamente Pra poder esticar manualmente, tá? Mas isso aqui a máquina faz por si só, tá, pessoal? Se você não quiser fazer Quando colocar na máquina ela vai gerar um pulso Porém Não pode ficar muito mole Porque pode ser que ela Pegue no rolo fusão No rolo de fusão E aí enrola E pode danificar, tá? Então é bom Não ficar muito frouxo Se você não montar ela na máquina Eu vou tirar aqui, ó Beleza? Vou tirar também esse trago aqui, ó Só pra gente ver como é que faz isso aqui Isso a gente não precisa fazer, tá? Mas É importante frisar que tem que estar esticadinho, tá? Pra não ter problema Então eu tiro aqui esse freio, ó Que é um freio, tá vendo? E vou tirar o motor um pouquinho, ó Vou tirar o motor um pouco, tá? Vou manter o outro tal mesmo E aí sim eu vou girar na mão, entendeu? Ó Vou girar um pouquinho na mão Girei na mão, ela vai esticar Vê que ela esticou aqui, ó Aí vou pôr de volta o motor e o freio, tá? Não tem muito segredo Essa parte aqui do motor e do freio Eu não faço, tá? Geralmente eu coloco na máquina Ela já vai, já vai Deixar esticadinha, tá? Mas caso fique muito frouxo a sua aí Dessa forma é mais seguro, tá? Vou travar o freio de novo E vou travar o motor novamente, tá? Eu gosto bastante dessa unidade de web Acho que essa web aqui foi bem feita, sabe? Com relação a troca dela é muito simples Tem uma web que foi muito chato de trocar Muito trabalhosa Dá muito trabalho com chave ali pequena Tá? Então Coloquei aqui, tá? Tá montado certinho Vou fechar de volta aqui, ó Pessoal deixa aquele like aí, tá? Já compartilha o vídeo no canal também Beleza? Vou colocar a capa de volta, ó Não tem muito segredo também, ó Tá? Dois parafusos aqui, ó MP6002, MP7D502, tá? Essa linha aí MP8000, MP8001 Então feito isso, tá? Tudo certo já Eu posso recolocar a capa de plástico de volta, ó Beleza? Encaixou Tá? Então essa aqui é a troca da web da fusão de limpeza, tá pessoal? Não tem muito segredo Não tem muito segredo Não tem muito segredo Já tá pronta Só colocar na máquina E fazer o teste lá, tá bom? Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal aí Muito graças aos membros do canal aí São 56, se não me engano Vocês são top demais Têm uns inscritos, tá? Pessoal Às vezes você vem aqui Não Não esquece de se inscrever no canal, pessoal É muito importante Para nós chegar Os conteúdos chegar Para vocês Nas notificações Também os sininhos É importante Ativar o sininho de notificações Para não ter Não perder nenhum vídeo No canal novo E se inscreve aí, pessoal, tá? A gente vê Às vezes os vídeos Têm uma Uma boa visualização Porém Não inscritos São muitas pessoas Que veem o vídeo E não se inscrevem, tá? Então é importante se inscrever no canal Para ter esse conteúdo exclusivo Sempre com vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês Até a próxima Valeu!